E agora eu tô frente a frente com um amigo, gente boa da melhor qualidade, estourado aí no ramo de produtos naturais Alexandre Azevedo, mais conhecido aqui em nossa região como Xande dos produtos 100% naturais Grande Xande, bom dia pra você! Bom dia companheiro Diego Silva Conta pra gente aí a novidade que você traz nesse momento Então companheiros, você está ouvindo aí a Mairi FM Vou falar aqui um pouquinho do LX Marinheiro Esse é um produto novo que chegou agora e a galera tá gostando demais O Diego Silva, vou até deixar aqui pra você fazer uma entrega em domicílio A galera aí que estiver colaborando amanhã, ligando pra rádio aí Eu vou deixar uma pergunta no ar, aí você já entrega pro cliente, beleza? Tranquilo Então Diego, eu vou falar um pouquinho da indicação desse produto, viu? Pode falar Ele é um produto natural muito ótimo no tratamento de úlcera É bom também pra reumatismo, tosse, bom clite, asma e catarro no peito e no pulmão É bom pra fraqueza nos nervos também e bom pra anemia e amarelão, diabetes em geral, beleza? É um produto legal Beleza, tá aí? Então é o mais novo produto que tá chegando aí, nosso amigo Xande trazendo essa informação pra você Precisou qualquer um desses problemas aí que o Xande citou Esse remédio é bom e você entra em contato com ele aí Que o nosso amigo Xande faz aquela entrega a domicílio, não é isso? Com certeza Diego Muito bem E além de ir em sua casa entregar o produto, ele ainda leva um abraço meu pra você que tá aí nesse momento ouvindo a gente e é cliente do Xande Você tem mais novidades pra gente, Xande? Sim, com certeza A gente tomeu um espelho de garganta aqui Você que tá com aquela garganta meio inflamada, meio complicada Você pode tá solicitando um espelho de garganta, ótimo, viu? Bom, né? Um tratamento pra garganta, ele é bom também pra feridas Você pode aplicar em cima, ele faz o tratamento da rifocina, beleza? Tá vendo aí? É... Várias ações, né? Com certeza Muito bem Aproveita aí a oportunidade, Xande Manda um abraço pros ouvintes, manda louco pra quem você quiser, fica à vontade aí Então, vou primeiramente mandar aquele alusão lá pros meus pais lá na faixa na bolsa Então, nós escutamos com certeza, entendeu? Meus tios, Iralva, Zé, Estefa e tias Não posso falar o nome de todos, mas a galera aí, meus clientes que tá ouvindo também Galera do Uruçul, Alagoinhas, Angico e aqui em Mairi E o nosso Pedro aqui também, grande cantor, tá aqui do meu lado Um grande abraço pra ele também O Pedro Batista que em breve vai estar se apresentando no distrito de Angico, lá no Boteco do Xandeco Com certeza Então, a gente vai programar tudo certinho pra gente deixar essa data aí já prevista, beleza? É, o Pedro que tá estourado aí Esse ano de 2019, ele começou com o pé direito, viu? Isso, cara Vai se apresentar na região da Santa Luzia, lá na festa Na carreira lá em Antônio do Morro, né? Vai se apresentar no Lager do Grande mais uma vez Eu estive com ele na outra vez que ele foi lá E eu vou de novo, se Deus quiser, pra gente curtir mais um show do Pedro Batista Esse homem cantou música lá que deixou todo mundo balançando tudo, viu? Eu lembro de uma música que ele cantou, aquela Tá caindo chuva, né? Tá molhando o chão Rapaz, que as mulheres dançou Que eu vi levantar poeira num salão Que era todo calçado, né? Um salão todo, o piso bem feitinho Nem tinha areia no piso Mas eu vi subir poeira, não sei onde aquele povo achou poeira, viu? Mas dançou, viu? Eu acabei de ver aqui o vídeo, Diego Silva Ficou ótimo a sua gravação com ele Convidando o pessoal, né? Gostei demais Jogador, hein? Então por isso que a gente já tá convidado lá pro Boteco do Xandé Pronto A data a gente vai divulgar em breve Já estamos organizando aqui a data E também o Pedro Batista vai estar na cavalgada do meu amigo Del Joaquim Que avide, né? Isso, Diego? Isso, vai estar lá animando a galera no Maracujá, né? Com certeza Aí no bar do meu amigo Galego, né? O pessoal conhece como bar do Galego aí E a cavalgada vai ser de Del Del que conhece muita gente aí Quando se fala em cavalgada Essas festas de vaqueiro E com certeza vai bombar mais uma vez E Xandé, marcando presença Com certeza, na hora Tamo lá, junto e misturado Você é que nem batom, né? Tá em toda boca Nós é prego batido E ponta virada Nós é diferente Valeu, Xandé Um abração pra você Valeu, filho